Temos novas cartinhas no FIFA 23, acabaram de sair essas aqui ó, aí você vai pensar e vai falar Lucas, mas os Rule Breakers já estão aí desde semana passada? Sim, vocês tem razão, mas saiu o time 2, então temos novas cartinhas dessas E por exemplo, o Havertz não tava aqui antes, agora ele chegou, e é uma cartinha sensacional, 88 pro Havertz, 4 barra 4, ali ó, média dedicação no ataque e na defesa Cartinha bem interessante, eu acho, inclusive, que eu vou pegar ele, já que é cartinha nova pra gente testar já Então tinha Jairzinho, tinha Modri, tinha uma pá de jogador bom ali, mas eu acabei pegando ele E aqui, mano, Mitrovic, me chama atenção, inclusive vai enfrentar o Brasil na Copa, a gente tem que ficar de olho com esse cara aqui, hein Esse cara aqui é bom, hein, eu vou pegar o Gomes, tá, ou Kerrio Gomes, Kerrio Gomes, já deixa o like e se inscreva no canal, rapaziada É muito importante sempre o seu suporte aqui no canal, ok? Agora pro lado esquerdo, por que que o Donnie sempre faz isso? Acaba com a nossa festa Enfim, rapaziada, Nani, né, já foi interessante, hoje não mais, com todo respeito, Nani Ok, 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 pegar o... não sei, vai ser o Trozar, eita, lasqueira Fui pro lateral direito sem querer, foi lá embaixo, não queria ir pro lateral direito ainda não, mano Eu vou pegar agora o quadrado E no meio campo direito, tá feio o negócio, hein, rapaziada Não está nada agradável pra gente Trazer o Belarabe pra cá Então é o seguinte, né, temos aqui alguns jogadores interessantes, os mais interessantes são os dois aqui especiais E eu não esqueci do Ronaldo Fenômeno não, tá, tô caçando o homem ainda, cara Tô caçando o homem ainda, ih, agora o Lan vai vir Nossa, e veio bonito Primeiro o Ico, então, geralmente Eu tenho notado que tem vindo dois Icons por time, cada vez que a gente monta Caramba, mano, a volança aqui tá boa Temos o Toure e o Lan de volante 87, 89 E pra Zaga Nossa, o Sérgio Ramos novo Ah, agora eu gostei, agora eu gostei, mano Também chegou hoje, olha que cartinha linda do Sérgio Ramos É, Sérgio Ramos, 89 E aí foi lá e falou, ó, pega aqui, ó, Sérgio Ramos Tua carta braba já Nesse início de FIFA 23 Temos dois O'Breakers novo Tô gostando, cara, tô gostando Tá fechando um bom time aqui Boa Tenga, até que seria interessante, hein Vou pegar aqui o Elos... Caraca, mas não sei falar o nome do cara Vou pegar aqui o Aretiz Elustondo Nome ruim de falar Agora pra lateral esquerda Não sei o que eu vou fazer Talvez o Alex Moreno Talvez o Shaw O Shaw, é, vai ser o Shaw Alex Moreno Não, o Shaw E no gol? Opa, temos aqui um goleirinho que é Heroes Mas não me agrada muito Temos o Magnan aqui, né Que inclusive parece que não vai pra Copa Mais uma baixa pra França Esse cara aqui, o Martínez Seria interessante E o Nice Simon Vou pegar o Martínez Temos um time até que interessante Eu acho que a gente precisava mais de jogadores melhores, né Jogadores melhores nas pontas De resto, eu acho que tá ok até E claro, o Ronaldo Fernão, né Tô todo dia aqui caçando Tá bom, vem pro time Pronto, não vai pra Copa Mas vem pro nosso time Davies é bom Davies, vai ser o Davies Vai ser o Davies Já vamos botar o homem aqui Ó, que beleza Daviesinho entrou ali bonito Aqui esquece, né Vai ser o Carvajal Fazer essa troca aqui Quadrado tá Tá tomando tempo aqui Tá tomando conta do lugar do Carvajal E foi pro banco Mais um Heroes Mas nem tão interessante assim Então não vou escolher esse homem aqui Depou até que seria da hora Vai ser o Depou Cara, tem que vir agora jogadores Pelo lado do campo Ó, veio aqui, ó Mas também veio tudo Cara, mais ou menos Eita Melendo Geralmente Pra quem acompanha o canal Sabe que a EA Manda muita Começa a mandar muito ponta, mano Ponta direita Ponta esquerda E agora não tá vindo nenhum E quando veio, ó Os caras mais ou menos, pô Manda ponta, vai Manda o Neymar O Messi Vini Jr Sempre tá mandando Agora não tá Agora mandou o Erazaba O que mais ou menos Vai ser ele Reta finalzinha, hein Será que vai vir mais um Icon Ou ficar só com lã Ó, boa Rafinha Vamos deixar o Rafinha aqui Precisava de um pro lado esquerdo agora Pô, coiva é sacanagem E aí tá Brincando com a gente Paulinho Não vai vir mais nenhum Icon Não, E aí Poxa Quem eu escolho agora? Bissou o Mar? Nossa dupla de volantes Ali tá fraca, né Ninguém vai roubar a vaga dos caras Olha Vai ser o goleirão Só pra dar classificação mesmo Duas cartinhas Mais um Icon Eu preciso de ponta esquerda Bom Ponta direita Bom Eu já tenho Peguei o Lucas Moura Vamos fechar agora, vai Vamos fechar agora Ah, mano Acabamos só com o Icon mesmo Vou trazer o Rebich pra cá Eu tô pensando em botar o Rafinha No início da partida E o próprio Rebich Do lado esquerdo, né Tirar esses dois caras aqui, ó O Trozar e o Belarabi, né Por enquanto a gente joga com eles Pra ver o que vai dar Mas eu acho que os caras vão rodar No geral o time ficou legal, mano A gente vai testar Aqui as novas cartinhas Rule Breakers Que tem o seu Havertz E o Sérgio Ramos Mas antes O treinador Será que a gente vai ganhar Algum pontinho de trozamento Com o treinador? Caraca, só um ponto, hein Com o cara da Bélgica aqui Então tá aí, ó Resumão pra vocês Lan, Sérgio Ramos Gomes 109, 85 de classificação O trozamento foi ok E vamos testar esse time aqui no campo O cara tem o Vini Jr E o Garrincha, mano Tá com as pontas poderosas Vamos lá Sem mudar no time por enquanto Vou começar tomando já, hein Começar tomando Ainda bem que o Davis é rápido Ih, rapaz Passou a bola aqui Ai, Davis Não Beleza Calma Tem tempo Mas, pô Fiquei com Dá pra ter tirado aquela bola Primeiro goleiro Foi meio estranho E o Davis, né, mano Não acompanhou Tô aquecendo a mão ainda É muito cedo Calma, calma Aí, ó Boa Ah, não Nem tanto boa assim, né Olha o Davis aqui, ó Boa bola Ai, mano Era o passe lá atrás Não, não Não ali Que viagem Tá aí o Sérgio Ramos, né, filho Ah, mãe Tamo levando aquele azarzinho Ah, a bola passou no meio de todo mundo Inacreditável É, rapaziada Não vai dar Já vamos botar os caras pra jogar aqui, ó Vou botar o Oyarzabal E vamos botar o Rafinha, tá Vem os dois aí Porque nossos pontos ali Pelo amor de Deus Boa Jogadaça do Havertz Abusamento lá de trás Não Foi jogada Passei mal Tô viajando no último toque, né, mano Quem sabe agora, vai Quem sabe agora mais forte Pensei que ia ser uma cobrança mais forte, né Ele bateu fraco na bola Caraca, vamos tomar esse gol Ah, mano Tô desatento demais 2x0 pra eles E olha Não que esteja super difícil Mas eu tô muito desatento Ah, faz o gol Golaço Pra gente tentar recuperar no segundo tempo, rapaziada Gol importante, hein Gol importante Boa jogada Boa Ai, bateu mal, mano Eu tentei botar ele pra frente Ele não foi Tipo, eu dou um toquezinho Pra ele dar uma adiantadinha ali Não foi E aí, ó Vou chutar daqui mesmo Quase que a gente empata no finalzinho No primeiro tempo Boa bola Nossa, que finta Boa Mano, por que que não passou no camisa 11 ali Que era o Gomes Passou lá atrás Você faz um passe A bola vai lá atrás Boa 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 jogada E o time agora Precisa criar mais chances Faz o gol Bora o Oiar Sabao Tem uma giradinha boa Perdeu Ai Faz o passe Faz o gol Ai, mano Impossível, velho Impossível fazer gol nesse maluco de empate Boa jogada de novo Ó, pênalti Pênalti Pelo amor de Deus Tem que ser agora Tem que ser agora pra furar esse goleiro dele aí, mano Já era pra gente ter empatado isso aí Olha lá Não foi muito pênalti Cara, confiar no Sérgio Ramos Vai, Sérgio Ramos Faz pra gente Toma Toma Batida linda do Sérgio Ramos Batida linda A gente já tava merecendo Bolão Ai, não consegui driblar o goleiro, velho Boa bola Tomou caneta Aí o Rafinha adiantou demais depois Hum, não podia deixar essa bola escapar, hein Sérgio Ramos Nossa, o chute foi horrível Sérgio Ramos perdeu fácil na velô Vamos lá Dá pra fazer segundo antes de acabar a partida ainda, mano Botei o rebite agora Pra ver se a gente ganha mais velocidade Olha o Davis lá, ó Linda bola Luzou Vai Rafinha Não, não Ficou perdido Ih, rapaz Olha aí, ó Boa Bateu a carteira dele no último instante Banei fazer o passo de primeiro, hein Cara, dava pra ter ganhos de jogo antes de ir pra prorrogação Vamos lá, né Vamos sofrer mais um pouquinho, então Bora lá Boa bola Que bolão, mano Tá impedido aí Nossa, Rafinha Mano, por que o Gomes não se posicionou pra trás, cara Era só ele ficar parado ali que ele ia ficar fora do impedimento Boa Ah, nem tão boa Foi forte Cara, olha a quantidade de gol que eu tô perdendo, mano Boa jogada Boa bola Ai, catou Bora lá Capricha Nossa, passou muito forte O problema é que agora Ah, não Vamos tomar esse gol Nada Boa jogada Boa bola Mano, não é pra fazer gol, mano Os caras não tão chutando Nossa senhora, velho Tava com o gol escancarado Eu mandei chutar Ele chutou fraquinho E eu apertei o botão de chuta Tipo, pra fazer o gol Eu não tô entendendo, mano Bora lá, hein Mano, o cara tá levando esse empate com uma sorte Tipo, absurda Ah, finalmente 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 Boa bola Vai Rafinha Domina todo lentão a bola, mano Parece um caminhão Boa bola Dançou Deu um passo errado Ah, bola nas costas Vai, Sérgio Ramos Nossa Que gol perdido Boa bola Boa do Lã Olha o Lã Volante aparecendo bem Toca Era no meio da área, cara Eu não entendo esse espaço Ganhamos o jogo Ganhamos o jogo Que era Era ter sido mais tranquilo No começo eu tava dormindo Tava dormindo Não tava aquecido no controle ainda Mas a partir do segundo tempo Só deu a gente Só deu a gente Cara, 12 chutes contra 5 Eu acho que depois do primeiro tempo Ele só deu uma finalização no gol Se eu não me engano Foi essa que ele quase marcou de cabeça A uma ou outra Enfim, a gente amassou Mas o jogo foi pegado O jogo, principalmente pelo placar Ali tava apertado A bola não queria entrar O Havertz é bom Aquela caixinha Mas eu pedi pra ele fazer os comandos Ele era meio lento Pra fazer os comandos de passe e chute Enfim, deu certo Isso que importa Espero que vocês tenham curtido Esse drama todo aqui Tamo junto E até mais